Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Capitão da indústria é voltamos aqui para nossa série né no episódio passado eu nem lembro de falar a verdade que eu fiz mas eu sei de uma coisa tá precisamos de uma estruturação na produção de material de construção né nosso material de construção é toda hora ele gargala aí quando vamos fazer alguns projetos então acho que o ideal aqui é já começar a pensar nessa parte aí com mais mais né com mais frieza né então a gente tá muito sossegado nesse quesito aí e não pode ficar muito sossegado é nesse quesito tá tem que tem que ir com mais calma aí não pode não pode deixar faltar peças de construção se falta peças de construção falta tudo né porque precisa da peça de construção para construir então você não consegue avançar né você não consegue sair do mesmo local se você não tiver peças de construção suficiente tá atualmente eu tô com 54 peças de construção 1 321 peças de construção 2 e 200 peças de construção 3 né e as peças de construção 3 elas estão aqui ó nesse armazém e estão sendo produzidas ali aos poucos né mas eu quero dar uma um boost aí nessa nessa brincadeira aí então o que que eu preciso preciso começar tudo isso é armazenando né com armazéns eu preciso armazenar esses produtos então já vou ir direto nos armazéns aqui ó vamos já começar com a unidade grande ou a pequena pequena custa 30 e eu tenho 54 a grande custa 30 também eu tenho 333 então vamos começar com a aqui ó um pouco a grande né eu queria utilizar tava pensando em utilizar essa área aqui né nessa reta e puxar para o lado de cá essa produção ou então puxar para cá para cá eu acho que para cá é melhor eu vou começar então colocando mais ou menos aqui ó um dois três aí por quê porque são três tipos de produtos né que vão agora quando você paga né agora ele já despausa já já constrói automático tá ele não não fica mais esperando você ir lá e desparalisar então já resolveu um probleminha aí nós então eu vou precisar de três tipos de material aqui né para fazer as peças de construção um aqui a bichinha tá aqui ó tá na receita dela que aqui ó ela vai madeira bloco de concreto e ferro né o ferro eu consigo trazer automaticamente daqui ó tá aqui eu garanto a entrega do ferro tem bastante ferro aqui bastante ferro então vamos utilizar aqui as esteiras planas utilizar aqui minha tática de 3 de altura né e puxar desconecta aqui e vamos puxar para lá então ela vai vir vai vir até aqui pois ela vem até aqui vou encostar ela aqui ou não só dar o caminho alternativo aqui ó aqui ó esse é o caminho alternativo na verdade acho que que eu vou puxar por aqui ó aqui e daqui até aqui certo e aí chegando aqui eu engato o ferro aqui ó limba certo não posso esquecer nunca que toda vez que eu faço isso eu tenho que ir lá e conectar né fazer essa conexão aqui toda vez eu acabo esquecendo aí pronto pagar para ver pronto começou a sair as placas de ferro aqui então que eu vou fazer agora eu vou eu vou ter uma entrada lá com essa esteira atual atual de quanto 60 né de 60 acho que é interessante aqui eu desligar a exportação e a importação vou desligar a importação e exportação aqui vamos a pipeta aqui para copiar essas configurações e vão aplicar essas configurações aqui ó certo então tá desabilitado exportação e importação ah tá ele tá com a uma rota inválida aqui porque ele já tem duas importação exportações saindo daqui né só tirar só desconectar aqui ó pronto vou ver agora não tem mais nada de errado aqui acontecendo e aí já vai começar a chegar o ferro aqui agora beleza temos o ferro já garantido aí o segundo material que tem que chegar aqui aqui qual que é são os blocos os blocos eles estão aqui ó eu tenho madeira também bastante mas ela tá aqui essa madeira eu tava pensando em fazer mais uma entrega específica de madeira copiar esse cara aqui é assim aí aqui eu vou bloquear é desligar importação e exportação né e o produto vai trocar aqui automaticamente esse aqui eu vou pagar e aqui eu vou trazer madeira mas aqui eu não posso automatizar a madeira tem que fazer as entregas de madeira desse dessa forma depois a gente consegue automatizar madeira né para encontrar uma madeireira no por aí deixa eu ver se deixa eu ver se eu consigo dar mais um rolê aqui com o meu navio explorar para cá a gente vê se acha uma madeireira para a gente ter uma importação automática mas aí eu teria que trocar aqui essa situação atual né dos cargueiros ao navio indo embora mas beleza vamos focar aqui por enquanto deixa mantendo cheio aqui trazendo madeira importação ligado exportação desligado aqui também exportação desligado importação desligado e aqui vai entrar os blocos de concreto que eu tô fabricando que estão aqui ó então esteira plana né bloco de concreto 3 de altura não conecta e vamos lá toma esteira vem para cá para cá e para cá e aqui eu conecto ele aqui certinho com isso pagar para ver aqui entrega rápida e faltou claro né sempre eu esqueço disso aqui ó pronto conectei todas as saídas nas entradas pagar não pagou aqui e fiz cagada por que não está soltando a pausa desses aqui aí é garoto certo então temos ferro madeira aumentar essa prioridade da madeira aqui né porque eles têm que tirar essas madeiras daqui agora e nem faz mais sentido estar trazendo essas madeiras para cá colocar aqui prioridade máxima para estirar isso aqui e já levar para lá já e lá eu deixo disponível para pegar madeira caso precise também aqui ó eles vão começar a trazer para cá vamos colocar subir um aqui também é subir um a mania prioridade um para cá perfeito ok a base está estabilizada tem trabalhador sobrando então tá tudo tranquilo vamos continuar aqui o nosso projeto o projeto aqui é o seguinte eu quero esticar para baixo isso aqui então o que eu tenho que fazer eu vou puxar madeira por baixo em linha reta vamos lá vamos começar isso aqui a madeira ela vai vir por baixo em linha reta acho que uns dois aqui de tamanho tá bom né acho que aqui tá bom e aí os blocos de concreto eles vão sair daqui vou desconectar sobe um de altura ele vai pegar esse caminho aqui ó certo vamos manter o esquemão aqui bonito daqui vem até aqui beleza e a placa de ferro mesma coisa só que acho que a placa de ferro não vai dar para puxar daqui né sobe mais um de altura placa de ferro ela vem daqui ó essa curva escrota aí eu não quero puxar de trás aqui então local explorado eu já vejo até aqui não dá para passar uma esteira na frente de uma saída né se não ele tenta conectar mas aqui acho que tá bom aí ó perfeito manter essa ideia aqui certo com isso eu tenho disponibilidade de puxar três materiais agora aqui diferentes ó um acima do outro então partindo do material mais alto que normalmente é o mais chato de lugar aqui e vamos arrastar isso aqui até o chão onde que é o chão mínimo aqui ó não é aqui não é aqui ó eu sei que os demais eu vou conseguir plugar nessa altura aqui também então o próximo é aqui e o outro é aqui certo e aqui vai uma fábrica tá puxando certinho tá né tá e aqui agora vai uma fabriqueta vamos fabricar aqui montador elétrica 2 eu tenho a 3 já disponível né só que eu não tenho entrada suficiente desse material aqui tem que puxar 24 depois eu tenho que dar upgrade em tudo isso aqui ó vamos ver o que que eu explorei a serraria muito bom vamos lá eu consigo espera aí eu tenho que dar um iniciar reparo 200 mano eu tenho árvore ainda na 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 cidade depois a gente faz isso aqui não consigo explorar aqui tem que voltar para casa tá bom descobrir uma serraria perfeito montador elétrica aqui virada para cá perfeito né acho que é isso e aqui eu vou fabricar o que peças de construção ela vai ter importação desligada e exportação desligada é isso quanto que uma esteira dessa aqui consegue carregar ela consegue carregar 60 de material que não dá para nada né 60 de material porque na verdade dá para 5 né 12 madeiras e 12 blocos dá para 5 né dá para cinco fábricas por cinco fábricas não é pouco não dá para brincar também tem um copiar aqui nessas configurações aqui ó e aí eu vou dar uns dois ou três espaço acho que é o suficiente né para poder é eu tenho que dar mais um pouco de espaço para eu poder fazer as configurações das fábricas aqui na frente né que vai ter a saída aqui eu não lembro é o alt que não não é o alt é o shift acho que é o shift que segura para já ir com as configurações deixa eu ver se é isso mesmo não não é o shift tá mas aí eu copio depois e colo aí duas três quatro e cinco que que é interessante de ter ficado dessa maneira aqui o interessante é que depois eu posso virar isso aqui para o lado de cá colocar as saídas aqui né aqui não dá para usar isso aqui mas eu posso plugar a esteira e puxar para cá e aí eu teria uma saída para o lado de cá também então por enquanto eu vou remover isso aqui para não gastar material à toa é mover essa área aqui ó certo para não ficar gastando material a toa e aqui eu não vou nem pagar para ver aqui eu vou deixar eles construírem porque aí eles vão construir enquanto a gente vai trabalhando aqui no restante então beleza então vou copiar as configurações desse e vou aplicar nesses né tudo configurado já certinho acredito que eu tenho pessoal suficiente para trabalhar nisso então aqui eu vou ter uma saída de 60 peças de construção por mês certo beleza então aqui tô garantido 60 peças de construção por mês que já é uma quantidade já né considerável já considerando o que eu tinha antes a madeira que já tá no esquema entregaram todas as madeiras aqui e aí eles vão se construindo aqui conforme vai sobrando espaço e aqui eu deixo importar exportação tem que ficar ligado aqui exportação tem que ficar ligado e não é mais manter cheio aqui ó agora é normal porque se precisar de madeira algum lugar eles vêm e pegam aqui também e aí vamos lá eu vou fazer um buffer seria interessante né um bufferzinho para cada um ainda bem que eu dei um espaço aqui que peças de construção nunca é demais mano posso deixar elas todas para o lado de cá assim ó tá porque que eu tenho que fazer isso porque o próximo produto são as peças de construção 2 e aí entra um outro produto processado né que são os eletrônicos que é borracha e cobre aqui onde começa a encher o saco né eita assentamento tá cheio de lixo pessoal vai começar a ficar doente morrer peraí putz mano não deu conta só um queimador aqui não deu conta colocar aqui mais uns dois a saúde deu uma baixada ali ó a saúde tá baixada vamos pagar isso aqui caramba que vacila hein vai entre o lixo aí mano aí boa aí oi 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 caramba um só mais não ia dar conta não te precisar de mais um mesmo mas tá bom mas beleza agora eu tô queimando isso agora eu tô queimando o lixo para cacete mas beleza vamos lá voltando aqui então o que mais que eu preciso aqui aqui eu tenho a saída garantida de bastante peças de construção o ideal é que eu desse um espaço nisso aqui e eu precisaria tô de fábricas aqui de borracha o meu cobre tá lá do outro lado meu cobre tá aqui ó mas o que é mais difícil produzir borracha ou cobre acredito que seja a borracha produz em grande escala né borracha produz 18 não 12 né com essa fabricação que eu tenho aqui produz 12 só que você come um diesel lascada né tá pensando em queimar aquele outro posto de diesel que eu tenho lá que eu tenho já algumas bombas lá tá pensando em quem mais se diesel aqui uma outra refinaria igual aquela copiava essa toda essa construção aqui ó e colava lá você me garante muito diesel né pelo menos até acabar aquele poço mas eu acho que não tem necessidade acho que tá tranquilo tô com diesel sobrando tá tá de boa então acho que bom eu acho que para o início aqui eu acho que tá de bom tamanho aqui a gente vai ter uma bela quantidade de é de peças de construção um então o que eu vou fazer eu vou começar aqui a pagar aos poucos né vamos pagar primeiro aqui para construir toda essa área aí provavelmente vai faltar peças de construção um né provavelmente vai faltar e aí eu vou liberando é liberada para liberar duas talvez né eu deu para liberar duas aqui ó e aí agora só fica faltando liberar aqui porque que eu tô fazendo isso liberando aos poucos porque a gente sempre esbarra nesse problema das peças de construção né então tem que eu preciso fazer isso mais rápido possível porque senão daqui a pouco vai ficar insustentável a minha gameplay eu não vou conseguir praticamente fazer nada porque toda hora eu vou ter que ficar esperando um tempão para as coisas serem construídas como eu já falei em alguns vídeos atrás eu faria diferente diversas coisas né porque quando eu comecei eu tava simplesmente aprendendo né a jogar o jogo e teve atualizações nesse meio tempo que facilitaram algumas coisas que foram um pouco mais complexas no início da gameplay mas eu acho que dá para gente ir longe ainda aqui nesse esse save aqui sim só resolvendo esse problema da construção de peça da construção de peça de construção eu acho que a gente consegue desenvolver muito melhor aí a gameplay então vou fazer o seguinte é eu preciso começar de algum ponto e aí seria aqui né fazendo as peças de construção um só que para fazer as peças de construção dois como eu já disse eu preciso dos eletrônicos aí eu vou precisar fazer uma quantidade borracha né não muita borracha mas cobre uma quantidade razoável ali então eu tava pensando em puxar isso aqui para cá ó fazer aqui um local aonde eu pudesse trabalhar de novo dessa maneira que eu trabalhei aqui ó só que dessa vez seriam duas fabricações né uma esteira plana aqui mais ou menos onde que eu começo essa daqui essa aqui eu começo mais ou menos nessa área aqui ó vou puxar um pouquinho mais para frente não tem problema e eu puxaria ela aqui assim ó um acho que um só dá porque aqui é diferente aqui a conta é a seguinte para fazer peça de construção dois eu preciso de 12 peças de construção um e seis eletrônicos tem quer dizer que eu preciso da metade do que eu tenho produzindo cada uma dessas aqui certo vai precisar de uma fábrica de eletrônico então eu posso fabricar fazer três fábricas de eletrônico por exemplo e ela vai suprir toda a necessidade e ainda com um pouco de sobra porque a gente precisa de eletrônicos para as outras coisas né então acho que três fábricas seja o suficiente então vou puxar aqui mais um de altura desconecta e puxa aqui é essencial eu acredito que depois eles vão acabar mudando isso mas no jogo atualmente é essencial realmente que você é passa primeiro as esteiras retas tá e depois saia puxando ramais delas infelizmente atualmente no jogo é muito complicado tentar fazer o oposto deixa eu entregar aqui mandar construir esse aqui logo que aí já começa a armazenar o desse aqui pelo menos ó porque já produziu mas ainda não tá rolando aqui vamos colocar aqui para construir muito rápido isso aqui para já começar a acumular esses daqui ó então vamos começar a colocar todos aqui muito alto a prioridade dessas entregas para que termine rapidamente essas peças de construção um e aí com cinco desses aqui já vai ter né uma gama bem grande aí de material disponível para trabalhar e aí como eu falei eu tava pensando deixa eu ver aqui aqui eu vou fabricar as peças as peças de construção então eu preciso de mais dois armazéns desse aqui ó um armazém que vai entrar borracha que eu vou colocar virado para cá e um outro armazém aqui que vai entrar cobre certo ou esse aqui entra cobre o outro tanto faz então vou ligar uma esteira plana desse para cá e aqui eu vou ligar uma uma esteira plana acho que desse aqui para cá dá não dá que eu consigo puxar até aqui um de altura é isso mesmo daqui para cá certo e aqui vai ser o seguinte aqui vai entregar borracha pelo menos por enquanto de maneira com a logística dos caminhões né que já tá muito ocupado e tá faltando caminhão para cacete é talvez gastar um pouco dessas peças que eu tenho de construção 3 para fabricar uns caminhões mais parrudos né que que carregam mais coisas talvez seja interessante como é que tá aqui minha parte de fabricação de veículo deixa eu dar uma olhada já é a que pode fabricar mas para fabricar ele eu preciso ali dos pistões 2 e borracha e combustível né mas o pistão 2 é a minha construção mais complexa aqui no momento para fazer pistão 2 eu provavelmente preciso do pistão 1 que ele deve estar aqui em algum lugar aqui ó preciso do pistão 1 deixa eu ver aqui qual que é a receita ele nem faz nessa daqui ó a fazer faz sim a ver eu preciso de vidro eu liberei a fabricação de vidro acho que não né acho que ainda não acho que para liberar a fabricação de vidro eu preciso do laboratório 3 deixa eu dar uma olhada aqui é isso mesmo eu preciso terminar o laboratório 3 passar pela produção de sal para só então liberar a fabricação de vidro aqui ó eu acredito que eu consiga vidro talvez com algumas trocas tá eu acredito mas eu não me esforcei tanto nessa parte do jogo para ir atrás de coisas melhores de melhorar aqui as trocas com com as vilas vizinhas 120 aqui eu consigo melhorar isso aqui talvez seja interessante eu focar um pouco mais nessa área aqui desde o início do jogo também são coisas que você vai se tocando depois mais para frente mas talvez seja interessante talvez né talvez melhorar esse comércio aqui mas infelizmente no momento eu não vou fazer mais deixa eu tentar ir para cá explorar essa área aqui enquanto isso e deixa para lá os veículos dois mais mais para frente a gente vê isso por enquanto vamos continuar aqui com o foco aqui ó entrega rápida aqui e vamos fazer entrega rápida aqui para continuar já tá começando a acumular as peças de construção é muito bom ela já tá aqui ó ó 14 tá vendo para quem não tinha nada acumulado já começa já a melhorar a situação então aqui eu vou ter duas saídas né então para essa aqui eu vou trazer o cobre puro né cobre já puro deixa sempre no manter cheio e para cá eu vou trazer o que tiver de borracha mas eu não vou ter borracha suficiente tenho certeza tenho certeza absoluta eu vou precisar melhorar a minha produção de borracha atualmente eu tenho um óleo adulto que traz combustível para cá para essa fabricação de borracha e ela atualmente ela tá condizendo aqui com a realidade do que ela faz que é produzir ciência ao mesmo tempo que produz a manutenção então é por isso que minha manutenção tá mantendo né e a minha e a minha produção de borracha também mas a galera acho que não vai ter jeito não eu acho que eu vou precisar assim de mais uma refinaria dessa aqui ó eu acredito que vai ser essencial eu tenho mais uma dessa aqui sim copiar tudo isso aqui e passar para lá tá e torrar aquele petróleo lá em cima lá dessa forma que isso vai me dar também né um pouco de tempo aqui para respirar ficar enquanto melhor a situação dos meus navios cargueiros né que por enquanto eles carregam 440 barris eles carregam no momento mas aparentemente não está sendo suficiente né dá para ver aqui que não está sendo suficiente ó produção tá acontecendo mas não tá sendo suficiente eu vou gastar muitas peças fazendo isso aqui mas eu acho que vai ser é essencial então eu vou copiar daqui para cá ó copiar até aqui assim que aí depois eu acerto lá as diferenças tá então o óleo bruto ele vai ter que entrar nessa parte aqui das refinarias aí eu puxo a água salgada e caramba será que dá para construir aqui o negócio de puxado não sei e eu vou puxar isso tipo para cá na verdade se eu puxar para cá acho que é melhor aí vai sair para onde o óleo puxar para cá pegar o óleo sai ali é acho que aqui é melhor colocaria aí o óleo entra ali ó deixa eu apertar o F vamos ver se isso vira BF perfeito peraí vamos dar uma girada nisso aqui acho que é assim ó acredito que assim seja o ideal perfeito tá então aqui vai muito material deveria ter alguma coisa que mostrasse aqui quanto falta para terminar a quantidade de construções atuais que você tem por exemplo isso aqui eu não vou construir ó só que não existe isso aqui é resquício de outra construção certo aqui uma saída ataque são as saídas né que eu vou puxar para lá depois então beleza então essa parte aqui eu vou ter que não tem jeito eu vou ter que fazer outra refinaria para melhorar essas minhas produções aí né o combustível ele tá dando mas pode ver que ele já começou a cair de novo ele tá dando conta mas na hora que dá umas queda que é exatamente quando esse navio cargueiro aqui fica sem o combustível né então talvez trazer esse navio cargueiro para cá inclusive eu já tô até jogando aqui material aqui ó tá lá para fazer o outro navio cargueiro aqui seja a minha melhor opção no mesmo momento tá para desenvolver isso aqui de uma forma mais é mais agradável né para que eu tenha a entrega automática do combustível igual eu tenho aqui né mas tem muita coisa ainda para ser feita mano mas aqui eu já tenho um bom início aqui ó que é resolvendo pelo menos aqui opa navio batalha que que tá acontecendo lá eu tô perdendo tô perdendo tô ganhando os dois tem 26 dps os dois tem 100 mil vai dar empate aqui mano eu devia ter melhorado um pouco mais meu navio acho que eu não fiz a blindagem dele vamos acelerar para ver não tô ganhando perdi boa mentira isso aí hein se os dois tem 26 dps como é que eu perdi filha da mãe ela tá voltando para casa com o rabo entre as pernas filha tomei um couro tá vamos lá aí aqui conforme for saindo peças de construção 1 elas começam a sobrar é putz e agora acho que eu construí isso aqui para o lado errado porque como é que eu vou puxar para cá eu acho que eu vou puxar isso aqui mais para lá um pouco copiar isso aqui aproveitar que tá ainda na situação de blueprint aí vou colar isso aqui tipo mais para cá assim e aí eu deleto esse aqui ó ainda bem que agora copia os transportes né pelo menos isso porque eu tô falando isso porque eu vou pôr uma fábrica aqui peraí deixa eu puxar primeiro as esteiras começar daqui ó do ponto mais alto até o ponto mais baixo como é que é o ponto mais baixo aqui é aqui ó que é o ponto mais baixo e daqui para cá certo é isso agora sim eu copio a fábrica né sempre nessa ordem aparentemente pelo visto vai ser assim por um bom tempo então esse aqui fica aqui vai produzir eletrônicos é isso e aí eu vou fazer três então é um aí vou colocar três de distância dois três esse aqui produz eletrônicos perfeito ó já tá aumentando peças de construção dois ali ó a um também ó já subiu bastante perfeito beleza continuar assim e aí aqui que é o detalhe eu quero que um desse e disponível aqui para pegar material e esses outros dois aqui da ponta eu vou usar para armazenar eletrônicos para produção das peças de construção dois que aí como é que eu vou fazer isso aqui agora de novo esteira plana né vou sair dessa altura aqui três de altura e vou puxar para cá um dois acho que três por enquanto tá bom eu vou liberando isso aqui aos poucos tá três certo e agora esse aqui é a mesma coisa só que com dois de altura posso até por aqui também não tem problema não que vai ficar livre aqui para poder fazer retirada esse aqui só que esse aqui vai ter vai ser um slot para baixo aqui é dois de altura vai vir até aqui aí daqui ele vai vir para cá e vai entrar embaixo desse aqui ó e aí aqui ele vai seguir junto com esse aqui e aqui vou pôr até aqui por enquanto que provavelmente eu não vou usar até lá o final não que eu não vou conseguir produzir tantas peças de construção assim também aí tá começando a tomar forma de uma fábrica mesmo hein olha aí quem diria acho que aqui eu também posso tirar já é eu não aconselho tirar colado aqui tá quando você fizer esse tipo de conexão não aconselho você tirar um para frente porque aí você fica com o conector ali disponível porque se ele faz a curva normal depois fica ruim de de construir de volta opa 218 32 tá aí nem negócio tá funcionando perfeito então aqui eu vou ter a saída das peças de construção conecta aqui em todos os outros também pronto aqui eu tenho a saída das peças de construção e agora que eu vou ter a saída aqui 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 e aqui tá 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 acontecendo alguma coisa aqui hein tô sentindo que vai rolar o negócio aqui e aí aqui eu posso colocar o certo eu vou para cá né o certo é eu colocar isso aqui para cá porque depois eu posso expandir mas a minha ideia não é expandir para cá minha ideia seria expandir para o lado de cá para o lado direito não sei mano se eu ponho para cá ou para lá talvez seja melhor para baixo em deixar disponível essa área aqui ó para continuar expandindo essa fábrica aqui vamos ver vou lá de cá então deixar um espaço aqui no meio aqui e começar daqui ó até o chão e caramba nada a ver aqui tem que pôr para grudar de novo um dois de altura e ele vai puxar daqui a que legal ele não vai deixar em colocar um bloquinho aqui pelo menos um aqui e agora vai para o chão perfeito um e aí dois aqui em cima agora esse aqui ele deixa mas era um bloco para frente ainda hein por isso que sempre tem que começar pelo segundo mano eu tirar aqui ó tira essa área aqui perfeito para cá agora eu não sei se ele não tá deixando porque eu acho que é porque tem um deixa eu ver ele realmente não tá deixando descer aqui ó vamos fazer o seguinte põe a caixa puxa um para fora e agora vai até o chão certinho agora copia aqui a fabriqueta vem para cá é um grande pátio né de produção aqui ó eu copiço aqui daqui para cá um dois três fazer umas duas aqui ó eu não vou ter produção suficiente para isso a princípio mas depois eu consigo dar upgrade em tudo isso aqui e aí o negócio fica bonito e o negócio vai ficar bonito ó 293 peças de construção 136 peças de construção 2 mas estabilizou ali então talvez forçar pelo menos a construção de uma peça de construção 2 aqui seja talvez interessante essa aqui como é que tá acontecendo essa aqui é tá vindo direto para cá três e não tá sobrando nada aqui mesmo não tá certo é isso mesmo e aqui nós vamos fabricar peças de construção 2 copia e cola é isso perfeito beleza agora não tem jeito galera eu preciso produzir o material e vai demorar muito tá eu preciso construir aqui preciso construir aqui também né que daqui vai sair boa parte da minha borracha pelo menos por enquanto tá então eu vou finalizar esse episódio por aqui já garantimos já uma produção já parruda aí de peças de construção 1 lembrando que tudo isso eu posso ir dando upgrade né então eu posso melhorar a fábrica posso melhorar os armazéns posso melhorar as esteiras e a gente vai cada vez mais né deixando isso aqui mais rápido e mais eficiente né vai liberando receitas melhores e assim vai mas realmente eu tive um sério problema aqui de ser a primeira gameplay né então muita coisa que eu deveria ter me preocupado lá atrás agora tá fazendo falta tá mas de qualquer maneira tá tudo tranquilo essa produção de combustível ela sempre estabiliza depois que esse navio volta né só que ele não tá voltando porque toda hora tá faltando combustível para ele aqui ó eu precisava de mais combustível para gente conseguir trocar um pouco de combustível acho que essa vila aqui na outra eu posso trocar carvão combustível pronto troquei tudo que eu podia no momento ó esgotado nem tem mais troca disponível paguei paguei para ver paguei pelo meu erro deixa eu ver agora como é que ficou aqui 260 eu posso puxar um cano direto daqui um duto na verdade não posso né é não tem duto de saída tá bom mas agora aqui ó pelo menos ele vai carregar esse navio ele vai buscar e aí a gente tem um tempinho para respirar né até regularizar essa parte aqui ó essa produção aqui porque aqui ó ainda tem bastante aqui ó tá bem cheio tem 24 mil barril aqui quase 25 beleza finalizar esse episódio por aqui estamos meio que encaminhando aí para a gente conseguir ter um bom desenvolvimento aí desse mid pro late game né gente praticamente nem entrou no mid ainda não consegui trocar meus caminhões né mas eu acho que depois do laboratório de pesquisa 3 aí de fato estamos no mid game né acho que acho que é isso deve acredito seja isso porque depois mais para frente tem ainda isso aqui ó né para quem não sabe ainda depois vai ter os mega veículos ó mega veículos mais para frente e aí já começa a complicar a coisa né mas beleza por enquanto estamos indo bem é um jogo é demorado e lento né aparentemente aparentemente o jogo é lento mas tudo bem a gente vai aprendendo com o tempo finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou bm 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 2 13 3 4 Tchau, tchau.